O sol Colorindo a pele Cristal, água de bebê Vem do chão Cada vento gira Conforme o vento Água desce Fogo sobe Brilha a lua no céu Sobre as estrelas Purpurina na face de amplidão Lá vai como interpretar O que não dá mais Vai correndo na vida Pro mesmo lugar Lá vai como interpretar O que não dá mais Vai correndo na vida Pro mesmo lugar Esquecendo as riquezas do mundo Vai caindo num poço mais fruto Esperando o sol Chegar O sol Colorindo a pele Cristal, água de bebê Vem do chão Cada vento gira Conforme o vento Água desce Água desce Fogo sobe Brilha a lua no céu Brilha a lua no céu Sobre as estrelas Corpurina na lua no céu Corpurina na face de amplidão Lá vai como interpretar Lá vai como interpretar O que não dá mais Vai correndo na vida Pro mesmo lugar Lá vai como interpretar O que não dá mais Vai correndo na vida Pro mesmo lugar Lá vai como interpretar O que não dá mais Vai correndo no poço Vai correndo no poço Mais fruto Esperando o sol Chegar 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 Mal